Vamos começar os trabalhos na feira do gado de Campina Grande, quarta-feira dia 20, deixa o like para fortalecer nosso trabalho. A vaca é a primeira pessoal. Ô Fábio, qual o valor dela? R$ 7,500. Está produzindo quantos litros? Para vender parida. Como está a produção de leite dela? Tem 18 litros na cura. 18 litros, está aí nas duas tiradas pessoal. Parida com bezerro. É uma vaca de qualidade. Valeu, meu patrão. Valeu, estamos juntos. E a fazenda do homem na estrada lá em Cubatê. Cubatê, valeu. Um abraço aí a todos. R$ 7,000. R$ 7,000. Na hora. R$ 7,000. R$ 7,000 que está pedindo. Um abraço para todos de queimada, valeu. O Fábio, quer deixar o contato? Deixa o pé do Dizinho ali. Pronto, beleza. E aí? Ô Dizinho, quer deixar o contato? Você não, né? Beleza, valeu Dizinho. Valeu. Bom dia, Giovanni. Bom dia, meu patrão. Como é que estão as coisas? Primeiro, né? E a filha, como é que está? Está meio devagar hoje. Meio devagar, mas a gente vai levando como pode, né? Vai escapando, né? Vai piorar. Ô, Giovanni, trouxe quantas vacas? Tem seis aí. Tem seis, né? É. Tudo parida? Tudo parida de bezerro mesmo. Tudo de bezerro ao pé. Qual a média de leite, Giovanni? É uma faixa de doze, três na duas tirada. Doze a três, né? Essa preta aqui já está fazendo uma média de dezessete. Tem novilha no meio aí? Tem novilha. Primeiro aqui, tem duas aí. Tem duas novilhas, né? É. Duas novilhas aí, pessoal? Quer comprar não? Três novilhas aí. É o Giovanni e o velho das vacas leiteiras. Direto de queimada, né, Giovanni? Direto de queimada, é. Ô, Giovanni, só na feira mesmo, né? Só na feira. Se quiser comprar aí, é para a Cruz Giovanni. Valeu. Obrigado, viu? É. Valeu, amigo. Tem mais vaca aparelha aqui, pessoal. Mas aqui a gente não consegue pegar preço, não. Tem acordo, não. Que boi bonito aí. Ó, ó. Quer negócio com tu, ó? R$ 7.500 aí, a filha. Pessoal já chegou para botar preço. Tá. Ai, Gudi, ai, Gudi. E aí, rapaziada? Quero, amigo. Primeira. Quero, quem é aí? Vendeu por três contas. Três mil. Três mil. Três mil reais. Parida com bezerro. É um bezerro muito estestino. Mariana da Criada aqui, ó. Três mil. Três mil. Três mil. Três mil aí. Primeira cria. Primeira cria, uma vaca nova. Bem mancinha. E tem preço, aí tem churro. Isso. Olha o bezerro. Olha o bezerro mistério. Olha o bezerro mistério. Olha o bezerro mistério. Bicho está meio estressado, viu? E aí? Qual o valor dele? Dois quinhentos. Dois quinhentos. O preço de venda? O preço de venda. O preço de venda. Valeu, viu? Valeu. Valeu. O preço de venda é pedindo quanto? Mil reais. Quanto? O preço de venda é mil pão. Mil reais. Não, não é mil. Qual o contato, Sede Ailton? 8, 8, 07, 06, 06. Sede Ailton na caixa d'água. Obrigado, Sede Ailton. E aí, como estão as coisas? Ainda aí nos preços. Mil e cem. Mil e cem, hein? Vem boa aí, de verdade. A boa no mundo é ela. Olha que bezerra arrumada. Mansinha. E ainda tem preço. Tem preço. Só trouxe essa. Só os outros já vendi já. Já vendi. E a feira, como é que tá? É um bom demais. A feira começa a... Não pode reclamar, não, né? Pode. É verdade. Valeu, viu? Três machins? É. Tem quatro e quinhentos nos três. Quatro e quinhentos aí nos três. Quatro e quinhentos aí. Vou mostrar aqui do outro lado, né? É o Paulo do canal, não fique parado ali, ó. Obrigado, viu? Bom negócio. E essa juntinha, pedindo quanto? Três e quinhentos. Três e quinhentos. Tudo massinho de corda. Obrigado, viu? E essa juntinha, pedindo quanto? A mil e setecento pelo outro. Dois bezerros aí. Melhorzinho aí, mas sim. Valeu, viu? Quer deixar contato? Só na feira mesmo. Valeu, obrigado. E aí, primeira? E aí, primeira? Pedindo quanto nessa vaca? Três e setecento. Três e setecento. Parida com bezerro. Quantas cria? Três. Terceira cria. Tá molhando o cuscuz, hein? Bem boladinho. Quatro e cinco litros. Quatro e cinco litros aí. Só trouxe essa? Um, dois. Beleza, valeu. Tá em negócio aí. E aí? E aí, primeira? Beleza. Pedindo quanto na juntinha? Vendo aqui a mil e seiscento e mil e oitocentos. Mil e seiscento e mil e oitocentos. Tem preço? Tem, tem um choro ainda. Tem um choro. O choro é livre, né? É. Valeu. Se não tiver, não. É verdade, isso. O gado tem preço, mas as vendas, né? Oxe, é pra grimar, hein? Tá meio devagar. Valeu. E aí? Bom dia. Pedindo quanto no garrota? Mil e seiscento. Mil e seiscento. Com choro também? Tem um choro. Tem choro. Valeu, viu? Valeu. 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 Bora, Daniel. E aí, Micael? Beleza. Que vaca bonita aí. A chave foi vendida, pelo jeito. E aí? Beleza. Primeira, né? E essa juntinha? Pedindo quanto? Três conto. Três mil. Tem choro? Tem. Tem preço pra vender aí. Dois machinhos? Dois machos. Dois machos. Obrigado aí, viu? Aí, pessoal. E essa vaca? Sabe quem é, não? Aquele rapaz lá, né? Ele não gosta muito de dar informação, não. Valeu. 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 E aí, bom dia. Bom dia. Que dia de quatro está salvado? Quatro mil. Quatro mil reais. Parida com bezerro. É. Tá molhando o cuscuz, hein? Dá pra molhar, hein? Vamos pro final do leito. É o bezerro graúdo, né, Maíra? É o bezerro graúdo. Deixa eu mostrar aqui, viu? O amigo quer deixar contato? Oi? Quer deixar contato? Deixa eu deixar. Oito sete, nove mil. Dois, oito mil. Fala com o amigo. Matheus. Valeu, Matheus. Valeu. Interessados aí, pessoal? Só procurar o Matheus. Esse é o movimento, pessoal, aqui. São por volta de oito horas da manhã. Aproveitando aqui, mandando um alô para Valsenberg. Lá em Umbuzeiro, na Paraíba. Agradeço o apoio de sempre. Mandando um abraço também para Antenor, Cabeça de Boi, lá em Pocinhos. Robson Rodrigues, seu pai, Dorjevala. Abração para Luísa Emparelhas. Roberto Salmeirão. Josinaldo Teó, em São Paulo. Lucinaldo, lá em Sossego. Abraçando a todas aí, pessoal. Dando um forte abraço para o meu amigo Marção, do YouTube. Gravando lá em Surubim. Vertentes. A Vila do Girimão. Eu também mando um abraço para o meu amigo Beto Santos, do canal Ligar Esquilando. Mais uma boiada aí que vai embarcando. Vamos embora. Valeu, meu rei. Valeu. Já acompanhe. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima.